Olá, eu sou o Bruno Cabral e você está no Kut Kut Etc. Sem esse negócio de flexibilização a gente segue fazendo nosso programa, cada um na sua casa, não é mesmo parceiro? Fala Wanda. Isso aí Brunão, estamos em casa ainda, finalzinho da quarentena aí, vamos ver quando a gente fica em casa e a gente vai fazer um programa especial hoje sobre cinco maiores jogadores que cada um viu no século 21, só que, tem um detalhe, não entra Cristiano Ronaldo e Messi por questões óbvias. É o mesmo critério, se a gente fosse fazer sobre melhores do século 20 não entraria o Pelé, porque senão fica muito óbvia a lista e é exatamente isso que a gente quer saber aqui da visão de futebol de nossos convidados, quais são os critérios, quais são os parâmetros e quem são esses jogadores aí, esses cinco maiores jogadores na visão de cada um. É isso aí, e como o time que está ganhando não se mexe, quem está aqui com a gente para esse debate de hoje são os jornalistas André Pinto. Fala André. Galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, meus amigos, é sempre muito bom estar com o Júlio. Bons amigos de bons futebol, bom futebol. Está aqui também o sobrinho da dona Cristina, o João Pedro Portela. Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Alô mãe! E o Renato Souza, fala Tricolor. Fala Brudão, fala Wanderson, fala amigo, João e André, é sempre um prazer participar com vocês. Bom, mas antes de começar o debate, a gente tem um recado para dar, mas vamos dividir esse programa em cinco blocos. Então, de hoje até sexta-feira, a gente vai descobrindo cada um dos nossos top 5. A gente começa com o quinto colocado de cada um e termina com o primeirão na sexta-feira. Então, para não perder nenhum dos programas, se inscreve logo no canal e clica no sininho para ser avisado sempre que for publicado o programa. Beleza, galera? Lembrando também que o programa agora é podcast também. Dá para ouvir no seu agregador favorito, no Spotify, onde quiser. Lá vai estar o programa inteiro. Assim que for publicado o último programa, a gente publica também o programa inteiro no Spotify. É isso. Então, agora, vamos lá. Sem mais delongas, vamos descobrir quem são os top 5 dos nossos convidados. E aí? Quem quer começar, galera? Eu começo. Vamos lá, Andrezinho. Você? Pode ser. Pode começar. Vamos lá. Bom, eu fiz uma lista pouco ortodoxa, digamos assim, né? E meu quinto jogador do século, teve muito destaque no final do século XX, mas ele destruiu mesmo no século XXI. Eu estou falando do então Iugoslavo, de Jean Petkovic, depois do Lacerda. Isso aí depois o Vandeck explica melhor. Mas era um cara que começou no Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha era um grande clube da Europa, do leste europeu. O Petkovic nasceu no... Começou num clube lá que eu não lembro, não, mas no Estrela Vermelha, aquele que começou a jogar, a se destacar muito. Mas veio a Guerra Civil lá, que dizimou a Iugoslava, separou em vários países e ele acabou chegando no Brasil. Depois de passar por Real Madrid e Sevilha, na Espanha, ele chegou no Brasil e chegou na Vitória. Ele queria jogar na Vitória, porque ele achava que... Ele queria jogar no Brasil, porque no Brasil ele achava que, se destacasse no Brasil, poderia voltar para a Europa num grande clube, como era o caminho natural, como é até hoje, dos brasileiros. O brasileiro que se destaca aqui vai jogar na Europa. Ele queria jogar no clube campeão, mas ele veio jogar na Vitória, porque ele não sabia, mas o Vitória era campeão baiano, e não campeão brasileiro. Ele se destacou muito na Vitória, quase foi bola de ouro no ano do Brasileirão antigo. Agora é 98, talvez. 99, quase foi bola de ouro, jogou muito, jogou, mas o Vitória não avançou para a fase final. Então, ele não chegou a ser bola de ouro, não, mas ele era candidatíssimo a bola de ouro naquela de 98. E depois ele voltou para a Europa, num time lá que era o Miracota de Florentalha, sabe? De Florentalha. Perugia, não foi? Não, não foi o Tuta, não lembro. Depois ele veio para o Flamengo, né? Aí que ele fez uma história muito marcante no Flamengo, especialmente naquele gol de falta extraordinário, que é marcante para muitos cobronegros, né? O trigo campeonato em cima do Vasco, 2001, né, Valente? 2001? Isso, 2001. É. Que o Vasco tinha um tibasso, o Flamengo era bom também, mas o Vasco era superior, especialmente no inesquecível cobrança de falta no 2x1, perdão, 3x1, 2001, que deixou, o Flamengo conquistou o tricampeonato. Essa cobrança aí que vocês estão vendo, foi uma coisa inacreditável, essa cobrança. Extraordinária. Eu estava lá. Eu não fui, eu acreditei. O Flamengo tinha passado de Curitiba no meio de semana, eu não fui. Isso é uma coisa que mata, que deixa o torcedor do Flamengo, marcou o torcedor do Flamengo para sempre, né? Que foi uma coisa muito extraordinária. Então, esse foi meu quinto, meu quinto melhor jogador do século XXI, porque ele teve uma outra passagem pelo Flamengo, também muito marcante, muito especial, que foi em 2009, que ele veio a troco de caixa, porque o Flamengo tinha uma dívida com ele e não tinha como acertar, então ele voltou a jogar no Flamengo e ele acabou sendo um dos grandes destaques do título brasileiro de 2009. O Flamengo ganhou em cima do Grêmio, em pontos corridos, que teve a Adriana também pelo destaque. Um pouco antes dele acertar com o Flamengo, em 2009, eu vi ele num restaurante, aí eu até comentei, e falei, pô, o Beto tá magrinho, fininho, cara. Ele podia muito bem, o Vasco podia pegar ele de volta, né? Porque ele jogou no Vasco em 2003, 2004, né? O Vasco podia pegar ele de volta, né? Fiquei pensando, Milton, ele foi lá e acertou com o Flamengo. É. Muito marcante. Então, não é um jogador que teve um destaque internacional muito grande, principalmente nas grandes liga da Europa, né? Mas como ele foi muito marcante para o Flamengo, para o Brasil, que é uma coisa extraordinária, porque o cara veio jogar no Brasil para se mostrar para a Europa, acabou conquistando o Brasil todo. Hoje ele é comentarista do Sport TV, um ídolo para sempre do Flamengo, e também passou por outros clubes brasileiros, outros clubes do Rio de Janeiro, mas a identificação dele com o Flamengo e o Flamengo com ele é extraordinária. Por isso que é o meu quinto aí, melhor atleta do século XXI no futebol. Meio que indo na linha do André, eu também escolhi um brasileiro. Eu também fui pela representatividade que teve no futebol brasileiro. Peraí, o Pé não é brasileiro não, né, cara? Não, não. Eu escolhi um brasileiro. No futebol brasileiro. No futebol brasileiro. O André não está legal. Então, eu escolhi um jogador que também teve representatividade do futebol brasileiro. Então, eu escolhi como quinto o Rogério Senni. Por que eu escolhi o Rogério Senni? Porque se você pegar a história do São Paulo no século XXI, ela é toda baseada praticamente na figura dele. Ele é o grande ídolo do clube. Ele é o cara que conseguiu ganhar uma Libertadores. Três brasileiros seguidos, que acho que desde que o brasileiro ficou conhecido como Campeão Brasileiro em 71, nunca aconteceu. E ele não ganhou como um jogador que tocou o adivante. Ele era o principal jogador do time. Então, o cara batia a falta, batia a pênalti, era o capitão do time, fez gols importantes. Aí, indo para o cenário internacional, fez uma Libertadores absurda quando o São Paulo foi campeão, em 2005. O Mundial de Clubes dele, afinal, contra o Liverpool, foi uma coisa inacreditável. O que ele defendeu naquele jogo foi impressionante. Acho que foi a maior exibição de um goleiro na final de um Mundial de Clubes. Eu acho que no formato internacional de clubes, eu acho que não teve um goleiro que tenha agarrado tanto numa decisão contra um time de um nível melhor do que o dele. O São Paulo praticamente fez o gol e foi atacado os 90 minutos. Então, eu acho que, como o André falou do Pet, o que o Pet representa para o Flamengo é o que o Rogério Senna e representa para o São Paulo no século XXI, né? A liderança, o... Bem mais, né, Valerio? Talvez bem mais, né? Porque se a gente for ver os ídolos do... São Paulo teria o Rogério, o Raí, o goleiro da década de 70, né, André? Acho que o Poi foi de 70, a década de 70. Sim. Era um dos grandes ídolos do... Hã? Sim, isso mesmo. O Poi, que era o último goleiro, o grande goleiro do São Paulo, então, considerando o que ele fez para o futebol brasileiro, o que ele fez no... É um critério que eu usei também. Se a gente pegar os grandes ídolos dos times do Brasil, talvez ele e o Fluminense com o Fred, que eu acho que o Fred ainda não é o maior ídolo da história do Fluminense, acho que o Rivelino ainda é. Se a gente fizer uma eleição, acho que o Rivelino ganha do Fred ainda. Mas se a gente fizer uma eleição no São Paulo, dificilmente o Rogério Senna vai perder. Muito difícil ele perder. Talvez o contra o Raí, ele vai bater ali, mas eu ainda acho que ele ganharia. Então, o meu critério foi esse. Escolher um cara que é ídolo de um time grande do Brasil no século XXI. Único, talvez. Então, eu escolhi o Rogério Senna por causa disso. Se você pegar a Libertadores, que ele fez em 2005, e o Mundial e o Clube, que estão vendo aí na tela, o que ele jogou contra o Liverpool foi muito impressionante. São Paulo praticamente fez o gol mineiro e foi atacado os 90 minutos. e dependia muito de um bom dia do FEMP. Porque você tem o Gerard, que era um excelente batedor de falta, um cara que tinha uma precisão absurda. Jogava douraço o Gerard também, né, cara? Jogava muito a bola. E essa época ele estava voando. Esse time do Liverpool foi muito bom. Esse time do Liverpool foi aquele que virou para cima do Milan. É, do Milan. Ele matou 3x3 e vão no espetáculo. Então, é o ultimato. É o ultimato. Essa defesa dele foi praticamente a defesa do título, né? Ele pega a bola no ângulo. Essa é a decisão. É o espetáculo. É o espetáculo. Então, eu considero o Rogério Senna como talvez o maior ídolo do futebol brasileiro de clube no século XXI. Porque eu acho que ele não pode ficar fora da lista, sabe? Então, olhando o futebol, tentando imaginar que a gente está fazendo uma eleição também com a nossa realidade de Brasil, que eu estou falando só do mundo todo, então, eu acho que o Rogério Senna tem que estar nessa lista, sabe? O critério é muito particular de cada um também, né? Não, lógico, lógico. Então, o meu critério foi ter um jogador do futebol brasileiro. Pelo menos um jogador do futebol brasileiro. Eu acho que no século XXI, eu não vejo alguém tão unânime quanto o Rogério Senna. Eu posso dizer assim, esse cara é ídolo do clube. O cara só jogou lá, praticamente, acho que eu no Sinop há um tempo, né? Mas ainda era juventude. Ah, quando começou, né? É, mas profissional, só São Paulo, né? E ele veio também substituir, acho que não cronologicamente, mas ele substituiu o Zete, né? Quer dizer, a gente teve Gilmar, Zete e Rogério Senna. Nós fomos três grandes goleiros. E o São Paulo agora não tem um grande goleiro. Então, ele foi o último grande goleiro de uma linha, né? Que o São Paulo teve. Valdir Pérez, pode ir para o Valdir Pérez também, né? Valdir Pérez, Gilmar, Valdir Pérez, Gilmar, Zete e Rogério Senna, né? E o Rogério Senna foi o grande ídolo desse clube no século XXI, acho que sem sombra de dúvida. Então, o meu quinto é o Rogério Senna. Então, eu vou aproveitar aqui a deixa do Vanzo e vou falar o meu, porque o meu também é um goleiro, né? Eu escolhi... O meu critério foi o seguinte, eu acho que a gente sempre escolhe atacante, meia e a gente sempre esquece um pouco da defesa, né? E sem goleiro não tem time, né? Então, o meu... O Bufon foi a minha escolha, né? Bom goleiro, muito bom goleiraço mesmo. Ele tem nove campeonatos italianos, né? Seguidos... Seguidos não, né? Acho que foi nove campeonatos italianos pela Juve. Foi a Copa do Mundo de 2006. Ele tem o recorde de... Acho que 900 e poucos minutos sem ter uma gol na Série A do Campeonato Italiano. Ele é um goleiraço, faltou pra ele acho que só uma Champions League, né? Coitado. Acho que ele foi meio que roubado ali naquele último... Acho que foi um contra o Real, né? Foi Real. Alzinho ali, né? Perdeu ali no último minuto. A chance de ir pra uma final. Mas ele ainda pode, ele pode não? Não sei, pode ainda. Ele tá jogando, né? Ainda tá na Juve. Na Juve. Quem sabe? Quem sabe agora com o português lá não chega. Mas, enfim... Então, pra mim, eu acho ele um goleiro fantástico a nível mundial. Eu acho que hoje, vendo quem tá jogando ainda, talvez o Neuer possa chegar nesse patamar dele aí. Mas, por enquanto, eu não vejo mais ninguém junto com ele, não. Isso é extraordinário. O Buffon é craque. Ele tá na Juve ainda? Tá na Juve. Ele voltou. Ele voltou pra Juve agora até para o ano passado. Ele ficou um ano no PSG e depois voltou pra... Foi, foi. Deve ser a última chance dele tentar um título da Champions, né? Ele tá com 41. 41. É, tá com 40, 41, por aí. Bater. Tá. O meu jogador que eu escolhi, né, pra ser o quinto foi o espanhol Xavi, Xavi Hernández. É, pra mim, um dos maiores jogadores que eu vi atuar na posição. É, todo mundo sabe que eu tenho uma simpatia, um carinho pelo Barcelona também. E o Xavi, como jogador do Barcelona, fez mais de 750 partidas, né, ganhou dois mundiais, quatro champions, acho que foram oito ou nove campeonatos espanhóis. Aí, pela seleção, pela fúria, ganhou uma Copa do Mundo, duas euros. É, um jogador pra posição completo. jogava muito, jogava muito bem como primeiro, como segundo volante, como jogador de chegada como terceiro. É, naquele time fantástico do Barcelona que encantou o mundo com o Guardiola. Por isso que eu escolhi o Xavi, pela essência do jogo, com aquela geração espanhola toda, pra mim, teria que estar entre os cinco e eu escolhi ele como quinto, colocado. É, é uma bela escolha. O Xavi é um maior problema. O que é? Aquele time do Barcelona inacreditável. capitão, o Xavi, o Xavi, ele ficou naquele, ele ficou naquele, dois times, né, no time do, 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 do Barcelona, do Ronaldinho, né, que era pré-Messi, né, na época do Raikard, de técnico, né, e depois chegou o time do Guardiola, né, então realmente ele jogou aí com uma geração, duas gerações muito bacanas do Barca. É, e participou da geração vitoriosa da seleção da Espanha também, né, cara? Eu acho que a gente vai valorizar mais ainda o Xavi daqui a alguns anos, cara, porque com um distanciamento histórico também a gente vai começar a ver o futebol dele com outros olhos também. Com certeza. Porque a gente hoje olha muito ele, por mais que a gente saiba que ele é craque, ele tem uma habilidade absurda, ele vai estar sempre muito colado ao Messi no Barcelona. Quando a gente começar a pegar esses dois jogadores e começar a separar eles, meio que analisar separadamente e a gente descolar essa imagem, eu acho que a gente vai valorizar muito ele. Eu acho que a grande diferença do Xavi, pra mim, não sei se vocês concordam, que o Xavi jogava em qualquer posição no meio campo, qualquer posição ele fazia muito bem feito. Ele jogava como primeiro volante, como segundo, como terceiro jogador de meio campo, ele teria que quebrar o galho como meia ali do lado. voltava, marcava, cobria a lateral, jogador perfeito, completo, completo, além da técnica refinada, saber bater na bola, bola parada era perfeito. E agora está como treinador e está fazendo um bom trabalho também, no time, acho que é lá da Arábia, né? Acho que é. É eu. Vou estar com o Barcelona como técnico, né? É, a grande expectativa a grande expectativa do Barcelona, eu acho, André, que daqui a um ano, no máximo dois, ele volta para o Barcelona como treinador. E aí, João, e agora, você, último, como vai ser aí? Cara, então, a minha escolha foi para uma... Eu escolhi o Modric, Luka Modric, que é um croata, todo mundo conhece, enfim, foi o melhor jogador do mundo em 2018, pela ótima Copa do Mundo que fez. Já tinha feito uma Copa do Mundo muito boa no Brasil, mas que, enfim, pela falta de potência na seleção croata não foi mais longe. Em 2018, chegou a final e, realmente, jogando muito futebol, jogou no Tottenham, foi da Croácia para o Tottenham, foi no Tottenham cinco anos, depois para o Real Madrid, mas já tinha sido, já tinha ido bem na Euron de 2008, tanto que foi para a seleção da Euron de 2008. Então, aquele jogador de campo clássico, camisa 10, que tem esse futebol hoje dinâmico, de fazer a bola correr, de ter a precisão no passe, precisão no lançamento, a chegada na área, enfim, então, um jogador completo, que eu acho que se assemelha muito ao Xavi e ao Iniesta, apesar de não ser espanhol, mas bebeu muito dessa fonte aí e, certamente, foi um dos principais jogadores do Real Madrid, ainda é, desse Real Madrid que conquistou também muitos títulos recentemente, três Ligas dos Campeões, entre o Campeonato Espanhol, Copa do Rei, então, a minha escolha foi pelo Mose, principalmente pela Copa de 2018, que ele jogou muita bola e, e por isso, eu acho que ele merece estar nessa lista dos cinco melhores do século XXI. Beleza, e aí, é, campeão do mundo, né, quase campeão do mundo, né, na verdade, vice-campeão, conseguiu levar o time da Croácia, chegou até a final, mas aí na final deu, não deixou de ser o título, campeão mundial, né, é, pela seleção croata, né, é, porque ela realmente é uma geração da Croácia que vai ficar marcada, né, porque ele quase colocou a Gomeschuk do Brasil em 2014 na estreia da Copa, lembra? Foi, foi. 3x1 com o Fred sofreram um pênalti mandráquia dessa, na seleção da Croácia. né, é, 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 como falou, o André, né, da Croácia, é o mesmo caso do, é o mesmo caso do Petkovic, né, também era, ele não chegou a esquecer em Muslava, acho que não chegou a ser, ele tem quantos anos, 23? 5? Mudrit, não, tem mais, tem mais, então, talvez, talvez tenha sido, que foi 90, 91, a Tami 2000, acho que talvez sim, não, 31, é, é o mesmo caso, assim, eles são conhecidos na Europa como sul-americanos e na Europa, né, hoje. É, a escola é, a escola é muito boa, a escola é muito boa, cara. Muito boa, a escola da Euglávia sempre foi muito boa. Só não dão sorte, realmente, cara, vão pra Copa do Mundo e, e essa, assim, também é aquela história, eles não conseguem formar um time uniforme, como a Brasil forma, como a Itália forma, eles têm um bom meio campo, um bom atacante e falta, às vezes, um zagueiro, ou falta um goleiro, mas, o Modric é craque. Tem muita impressão de como ele não é rapaz, isso pra mim é fantástico. Precisão absurda mesmo. É um absurdo. Bom, então, olha aí, vamos lá, o time tá escalado aqui, o quinto colocado de cada um, André, com o Fátima, com o Vítio, o Vanderson, com o Rogério Tên, eu fiquei com o Jean-Louis de Buffon, Renato com o Xavi e o João Pedro com o Modric. É isso aí, galera, obrigado vocês aí, a gente vai encerrar aqui esse programa, amanhã a gente volta, próximo programa, a gente volta com o quarto lugar, cada um, beleza? é isso aí, gente, obrigado pra vocês, valeu. Valeu, galera. Comenta aí, se você concordou, comenta, fala aí o que você achou. Exatamente, exatamente, é boa, é isso aí, se você concorda com o nosso comentarista, escreve, deixa aqui no nosso impacto nos comentários, quem seria o quinto melhor pra você? Lembrando que a gente tá tirando aí o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Então é isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau.